E aí, modão aqui na sua Rádio Mais, de Paulo e Paulino, ilusão perdida pra você, uma excelente tarde pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, pra você aí de perto, pra você de longe, e fechando aqui, as melhores do UOL, uma excelente tarde pra você. Bom, agora vem chegando ele, Ricardo Alexandre Jabuticaba, com o seu programa Plantão da Mais, muito boa tarde, Ricardo Alexandre. Olá, boa tarde, tudo bom, Marcelão? Tudo certo, graças a Deus, Ricardo. 100%, graças a Deus, também, o dia hoje foi frio, hein, rapaz? Frio, eu tô com um pouquinho de frio, Ricardo, olha só, só vim com essa jaquetinha aqui, ó. É mesmo? Só com essa jaquetinha aqui hoje. Poxa, hoje o negócio pegou, rapaz, tava muito frio, viu? Bastante frio, meu Deus do céu, esfriou demais, sensação térmica abaixo de zero grau, ficou muito frio hoje em Curitiba e também em região metropolitana, daqui a pouquinho nós vamos atualizar o tempo e a temperatura aí, Marcelo. Ricardo Alexandre segue daí o seu programa Plantão da Mais. Valeu, valeu, a partir de agora o Marcelo Rodrigues, o nosso Brad Show, continua com a gente ali, ó, na mesa de som, trazendo aí o sonsaço forte da sua Rádio Mais pra você e, é claro, eu, Ricardo Alexandre Jabuticaba e toda a nossa equipe de trabalho pedimos a sua licença, pedimos aí a sua autorização para entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre, para mais uma vez apresentar a você o Plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade. Informação, plantão da mais, opinião, plantão da mais, plantão da mais, plantão da mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre. Olha pra você ligado aqui na sua Rádio Mais, agora são dezessete horas com trinta e três minutinhos, dezessete com trinta e três, boa tarde pra você meu amigo, boa tarde pra você minha amiga, boa tarde pra você que está em Curitiba, na região metropolitana, no litoral do estado do Pananá e também as cidades um pouco mais afastadas, acompanhando aí o sonsaço forte da sua Rádio Mais. Pra você meu amigo e minha amiga que está na internet, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelo companheirismo, é por você estar aí ó, do outro lado do rádio, do outro lado do seu computador ou do seu smartphone, né? Ouvindo aí pelo aplicativo também a sua Rádio Mais, que nós hoje somos o primeiro lugar em audiência das cinco e meia da tarde até as sete horas da noite. Muito obrigado mesmo por você estar comigo, viu? Eu quero desejar a você uma excelente noite de segunda-feira, que esta noite de segunda-feira seja a melhor noite da sua vida, viu? E que a sua semana seja muito abençoada. A partir de agora, nós pedimos a sua licença para entrar na sua casa, no seu local de trabalho e é claro, levar até você informação, notícia na medida certa. A partir de agora, tem o plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade. Confira agora, no plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Olha quando são dezessete horas com trinta e cinco minutinhos, dezessete com trinta e cinco, na capital do estado do Paraná, bairro São Brás. Um pedreiro foi assassinado quando saía de uma obra no bairro São Brás. Lembra deste caso? Pois é, a polícia mandou prender o autor do crime. A justiça mandou que fosse preso o autor do crime. A polícia cumpriu o mandato de prisão. Está na cadeia o homem que mandou matar um pedreiro por causa de uma dívida de oitocentos reais. Daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais. E ainda, falso médico que vinha atendendo pacientes já há seis meses, como cardiologista em hospital de Curitiba, acaba preso pela polícia. O diploma dele era falso. A identidade era falsa. Ele não era médico, coisa nenhuma. Mas há seis meses, vinha medicando as pessoas, como se fosse um cardiologista. Daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais. E ainda, autoviação Tamandaré. Bandidos armados invadem a empresa do transporte coletivo e acabam levando malote com dinheiro. O malote seria do Vale dos Motoristas e Cobradores. Daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais. E ainda, procurado em pelo menos três países, mega traficante acaba sendo preso em apartamento de Foz do Iguaçu, aqui no estado do Paraná. Daqui a pouco, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais. E ainda, na região metropolitana de Curitiba, uma brincadeira de mau gosto em um condomínio, na região metropolitana, mobilizou o esquadrão antibombas da polícia militar. Só que quando os policiais chegaram e verificaram ali a denúncia, na verdade, tratava-se de uma brincadeira de muito mau gosto. Daqui a pouco, todos os detalhes pra você. E ainda, jovem desce de carro para urinar em acostamento de rodovia e acaba executado com vários disparos de arma de fogo. Daqui a pouco, todos os detalhes. E no bairro Cajuru, hein? Após sofrer ameaças, um pai denunciou o próprio filho à polícia e o jovem acabou preso em Curitiba. Daqui a pouco, todos os detalhes pra você. Essas e outras, nós vamos transformando em notícia. A partir de agora, no Plantão da Mais, edição desta segunda-feira, dia vinte de junho de dois mil e dezesseis. Agora, sempre falando a verdade, doa a quem doer. Informação, Plantão da Mais. Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Opa, vamos lá, vamos até o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Vamos manter um contato aí com os meteorologistas de plantão. Vamos saber qual é, ao tempo, né? A temperatura, o que nos aguarda nessas próximas horas. Você sabe que hoje, a partir das sete e meia da noite, nós entramos oficialmente no inverno. Mas olha, rapaz, o frio que fez hoje. Eu, no amor de Deus, hein? A sensação térmica era menos de zero grau. Só pra você ter uma ideia. Abaixo de zero. A sensação térmica, hoje, em Curitiba e também na região metropolitana de Curitiba. Esta segunda-feira, o dia começou com um tempo bastante instável no Estado do Paraná, viu? Um sistema de alta pressão. Teve aí o centro mais intenso entre o Uruguai e também a Argentina. A frente fria, que veio atuando na região, se afastou mais para o mar, mas ainda manteve o seu eixo mais instável na altura do Estado. A nebulosidade aumentou no interior do Estado do Paraná ao longo do dia e por conta também de umidade do norte até a região e com previsão de chuvas a partir dois setores oeste e noroeste, fronteira do Brasil com o Paraguai e divisa com o Mato Grosso do Sul até o final do dia. Hoje, começamos oficialmente o inverno no Hemisfério Sul. Às dezenove horas e trinta e quatro minutos, o inverno deve começar a vigorar. O inverno deste ano será muito mais rigoroso do que dos outros anos, principalmente em comparação ao último ano no Estado do Paraná, com temperaturas apresentando comportamento mais próximo aos valores históricos para as regiões paranaenses. As chuvas no início da estação ainda ficam ligeiramente acima da média, mas, é claro, nada que venha a preocupar. Não teremos aí nada que possa preocupar o curitibano, o cidadão da região metropolitana, o paranaense de uma forma em geral. Poucas mudanças de tempo no Estado do Paraná nas últimas horas, viu? A chuva persistiu e ocorreram várias regiões do Estado do Paraná nesta terça pancadas de chuva. Agora chove com mais intensidade nas áreas mais próximas da fronteira com o Paraguai e também a divisa com o Mato Grosso do Sul. Mas o tempo segue instável também nas demais regiões paranaenses. De hoje para amanhã, a chuva ganha intensidade e o acumulado previsto pode superar os cinquenta milímetros em muitas cidades, principalmente entre o norte, o centro e o leste do Estado do Paraná. O inverno inicia-se com temperaturas baixas na região centro-sul do Paraná, porém, não há condições atmosféricas favoráveis à formação de geadas para nenhuma das regiões durante esta terça-feira, ou seja, o dia de amanhã. Estão falando em neve? Não vai ter neve em Curitiba, não. Podem ficar tranquilos, não vai ter esse negócio de neve. Agora, uma coisa é certa. Hoje nós tivemos tempo completamente nublado, algumas pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões. Amanhã nós teremos chuva pela manhã, durante a tarde e também à noite. O frio ainda é intenso em toda Curitiba e região metropolitana. Onze graus de máxima, nove graus de mínima para amanhã. Na quarta-feira, pancadas de chuva com quatorze graus de máxima e dez graus de mínima. Aí na quinta-feira, nublado. Não vamos ter chuva, não vamos ter chuviscos, mas o tempo nublado durante todo o dia, máxima de quinze e mínima de oito graus. Mas, ô Ricardo, e o sol? Aparece quando nessa história toda? Você já falou de terça, quarta, quinta? Subiu, subiu, subiu. Pois é, o sol só volta a aparecer e, olha, entre nuvens, bastante acanhado, bastante tímido, na próxima sexta-feira, de acordo com o Cinepar, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Agora em Curitiba, dezessete com quarenta e dois. Dezessete com quarenta e dois. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. E cada vez sai. Mice, 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 Mice. Olha agora a condução, dezessete horas com quarenta e três minutinhos em Curitiba. Dezessete com quarenta e três na capital do Estado do Paraná. Você está, é claro, aqui na sua Rádio Mais, a M1120, a emissora que ouve você e, é claro, mais cresce em audiência em todo o Estado do Paraná. Agora, dezessete com quarenta e três, dezessete com quarenta e três. Deixa eu falar pra você, já no começo do programa de hoje, deixa eu falar pra você da Fitomais Saúde, meu amigo e minha amiga. Olha, a Fitomais está passando por um momento incrível. É o momento de ponta de estoque, é o momento de promoção, já se preparando para o fecha mês de junho. Por isso, você não pode deixar de aproveitar as ofertas incríveis que a Fitomais tem trazido pra você, viu? São ofertas imperdíveis. Para você aproveitar, você pode ligar no quarenta e zero sete, vinte e trinta, quarenta e zero sete, dois zero, três zero, telefone da Fitomais Saúde. Lá você vai encontrar o Guaraná Peruano Power, o Licomune e também o Ômega Três, o trio perfeito da saúde, que vai deixar a sua saúde em dia, vai deixar você com muito mais qualidade de vida, com muito mais disposição. Dores nas pernas, câimbras frequentes, artrite, artrose, osteoporose, dores nas juntas, dores reumáticas, diabetes, colesterol, você que sofre com a pressão alta, impotência sexual, cansaço físico e mental e também a indisposição, não perca tempo, viu? Pegue o telefone e ligue agora, quarenta zero sete vinte e trinta, quarenta zero sete vinte e trinta, é o telefone da Fitomais Saúde pra você, meu amigo e minha amiga. Então pega o telefone e liga agora, quarenta zero sete vinte e trinta, faça como fez a nossa querida Nadir da Luz de Godói, ela é moradora na Vila Dolores, em Almirante Tamandaré, setenta e um anos de idade e se sente como se tivesse dezoito anos. Quer ver só? Ouça o que ela contou ao Ricardo Chave. Eu tô com setenta e um anos, mas se olhar pra mim eu tenho dezoito. A minha vida é andar adianteiro, fazer uma coisa, fazer outra, cuidar dos netos, vou passear, tenho uma disposição, vou viajar. Olha, eu sem o Guaraná eu não vivo, Ricardo. Quer dizer que você tem uma velhice saudável, é isso? Meu Deus, eu tinha dor em tudo que é parte do qual eu quiser, cheio de dor, mas eu não tenho dor em parte nenhuma, Ricardo. Olha que benção. Olha, eu tenho uma disposição tremenda, Ricardo. Que beleza, que bom. Foi Deus que enviou o seu Guaraná. Legal, viu? Tem muita gente, Ricardo. Olha, eu fico muito feliz em saber que você tá tendo uma velhice saudável, né? Mas com certeza. Tá vendo só, meu amigo? Tá vendo só, minha amiga? E é assim que eu quero que você também venha a se sentir, viu? Com mais saúde, mais disposição e mais qualidade de vida. Então não perca tempo. Pegue o telefone, aproveite as ofertas, as meninas da FITOMAIS estão esperando a sua ligação. É você ligar pra FITOMAIS, as meninas atendem, vão passar pra você quais são as promoções do dia e a promoção que melhor se encaixar no seu orçamento, na sua condição. Então, é claro que você vai fechar com a FITOMAIS Saúde. Então não perca tempo. Pega o telefone e liga agora. 4007-2030. FITOMAIS 4007-2030 Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Agora em Curitiba são 17 horas com 47 minutinhos, 17 com 47 na capital paranaense. É claro que nós temos aí muitos assuntos pra tratar nesta data, né? Nesta segunda-feira, neste dia 20 de junho, o setor policial foi muito movimentado, o setor do trânsito também foi muito movimentado, inclusive com mortes nas rodovias, nas ruas que cortam a nossa Curitiba, a nossa região metropolitana. Tivemos aí muitos fatos que marcaram realmente, de verdade, esta segunda-feira. Daqui a pouco eu quero trazer detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. Nosso querido Wellington Climac. Alô, Wellington Climac. Beijo e abraço no coração. Muito obrigado pela audiência em São José, Santa Catarina. Meu amigo Vinícius Quetz Lorenzi. Grande Vinícius, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele que está gravando, né? O nosso programa e disponibilizando programa por programa junto ao YouTube, né? Na internet. Muito obrigado aí pelo carinho do meu querido Vinícius Quetz Lorenzi também, viu? A Cida está acompanhando o nosso programa em Almirante da Mandaré. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Renan acompanhando o nosso programa em Campo Largo, na região metropolitana. Muito obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. E é claro que nós temos aqui, não podíamos de ter, né? É claro que nós temos aqui outras pessoas que estão aí participando com a gente. E entre essas pessoas está uma pessoa sensacional. maravilhosa, né? Conheci esta semana passada, né? Uma pessoa maravilhosa, mas sensacional mesmo. Apesar, é claro, das limitações, apesar da deficiência física, é um cara que gosta de ajudar o próximo, né? É o Roberto do Sítio Cercado. Ele é cadeirante, ele tem problemas pra andar, ele tem problemas pra se locomover, e até mesmo pra falar, né? Mas ele tem força de vontade e ajuda todos que batem a sua porta. Então, um beijo, um abraço no coração, na alma, do nosso querido Roberto ali do Sítio Cercado. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho com que recebeu o Ricardo Alexandre Ojabuticaba, viu? Agora são 17 horas com 50 minutinhos. 17 com 50 na capital do estado do Paraná. Deixa eu trazer pra você aqui, ó, uma das broncas que movimentou o setor da polícia nessas últimas horas. Em Campo Largo, um jovem desceu do carro. Ele parou o carro na beira da estrada e desceu pra dar uma xixizada. Desceu pra mijar. Como fazem aí dezenas e centenas de pessoas, né? E aí o que aconteceu? O jovem Juan Oliveira, 18 anos de idade, acabou morrendo com um tiro na cabeça por volta de 4 da tarde de ontem domingo. Ele foi baleado na BR-277, próximo ao posto Quinta, quando urinava no acostamento da rodovia. De acordo com a polícia militar, Luan estava em um carro com um amigo quando pararam no acostamento. Luan desceu para urinar e acabou executado com tiros na cabeça. Segundo as informações, as investigações, dois homens em uma motocicleta de cor vermelha chegaram próximo de Juan e o garupa então atirou. Morador no bairro Águas Claras, o jovem chegou a ser levado ao hospital onde deu entrada já sem vida. A delegacia de Campo Largo está investigando o caso sob a morte do Ivan. Bom, agora o que acontece? O que acontece? Ele estava de carro, parou o carro às margens da rodovia. Para quê? Para urinar. De repente vem dois caras numa moto e atiram contra ele. Ele estava sendo seguido? Com certeza ele estava sendo seguido. Já estavam, ó, de olho grande nele. Primeiro vacilo que ele desse era o que os caras queriam para poder concretizar a execução por disparos de arma de fogo. Delegacia de Campo Largo investigando, procurando trazer aí resultado positivo com relação às investigações e é claro que uma resposta para os familiares do jovem Luan Oliveira, dezoito anos de idade. Agora em Curitiba, dezessete com cinquenta e um na capital paranaense, dezessete horas, mais cinquenta e um minutinhos. Eu vou para o intervalinho comercial, bem rapidinho o nosso intervalinho comercial e já, já na sequência eu volto, quero trazer para você outras broncas que movimentaram o setor da polícia. Vamos falar, inclusive, vamos falar, inclusive, de hospital de clínicas, o HC. Continua em greve, gente. E pessoas e mais pessoas sofrendo nas enormes filas do SUS. Algumas pessoas foram, inclusive, retiradas da frente do hospital, né, e foram colocadas na rua, né, porque, o que acontece, gente, as pessoas chegam lá no HC para serem atendidas e não conseguem atendimento. Aí as pessoas ficam por ali, no corredor, na recepção. Algumas pessoas foram retiradas dentro do hospital e colocadas na rua lá. Ó, não dá para vocês ficarem aqui dentro, é muito multo. É a desculpa do hospital. Enquanto isso, os funcionários estão em greve. E estão em greve por quê? Porque não recebem. Estão em greve porque o salário não é aquilo com o que eles combinaram. Pensaram que iam ganhar X, e estão ganhando B. Não dá para ser assim, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalinho comercial, a gente fala sobre isso e muito mais. É rapidinho. Rádio Mais, aqui é bom demais. Você conhece a Frog? Ela é a maior e a mais famosa loja de confecções de São José dos Pinhais. A marca Frog oferece uma série de diferenciais como corte e modelagem especiais, tecidos únicos, aviamento de primeira linha e um apurado nível de detalhes. Venha conhecer a loja na Rua Bisconde do Rio Branco, mil seiscentos e um. Fone trinta e três oitenta e quatro, quarenta e quatro trinta. Frog, a verdadeira marca do sapinho. Você sabia que pode personalizar mais de três mil e quinhentos brindes diferentes com a CM3? São diversas opções de bolsas, canecas, canetas e muito mais. Acesse o nosso site e encontre o melhor brinde para a sua empresa. cm3.com.br Do Seu Jeito Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do código. Na sua escola, não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Moradora em Campo Magro, região metropolitana da capital do estado, Carlos Alves Seixas e a sua esposa, Dona Antônia, ele com oitenta e um anos, ela com setenta e oito anos, encontraram no melhor energético natural do mercado o Guaraná Peruano Power e o Ômega Três exclusivos da FITOMAIS, a fonte de energia que estavam precisando. Ouça você. Mais de cinco anos já nós estamos tomando e nós continuamos tomando, né? Eu e a minha mulher. Você tem oitenta e um anos, é isso? Oitenta e um anos. Mas com essa saúde toda, né? Rapaz, não sinto nada. Para mim é muito bom. Recomenda, pô, para quem pergunta se é bom ou não é, para nós é muito bom e recomenda quem conta porque é muito bom, né? Esse levanta a gente, né? É verdade. Ouviu? O que é que você está esperando? É só ligar para a FITOMAIS. O único trabalho que você tem é pegar o telefone e ligar agora quarenta zero sete vinte e trinta. Você vai receber em casa sem custo adicional. Anote aí quarenta zero sete vinte e trinta. FITOMAIS quarenta zero sete vinte e trinta Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais na apresentação de Ricardo Alexandre Ricardo Alexandre Rádio Mais dezessete horas com cinquenta e sete minutinhos agora em Curitiba dezessete com mais cinquenta e sete na capital do estado do Paraná. Deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui na alma do nosso querido pastor Marciano Alves lá da Fazenda Rio Grande viu? Pastor Marciano Alves é pastor da Igreja Visão Missionária é e é um dos grandes nomes para a Fazenda Rio Grande confiar para a Fazenda Rio Grande acreditar. Tá? Acredite no que eu estou falando para vocês. Eu jamais iria indicar uma pessoa para vocês que não fosse uma pessoa decente com vergonha na cara. Acreditem no pastor Marciano Alves da Igreja Visão Missionária aí em Fazenda Rio Grande. Vocês vão ter muito a ganhar. Pode ter certeza disso. Né? Até porque se fizer besteira também eu vou lá pego o povo vou pra frente e bato panela e pra mim não interessa se é pastor se é padre se é papa se é presidente quem que é. Entendeu? Se eu assinar embaixo do cara se eu der a minha palavra que o cara é um cara porreta é um cara que faz ele vai ter que fazer porque se ele não fizer aí o bicho pega pro lado dele. Mas o pastor Marciano Alves é uma pessoa decente uma pessoa de Deus e com certeza tem muito a oferecer ao povo da Fazenda Rio Grande. Beijo, abraço aí viu pastor? Fica com Deus. Boa sorte aí nessa nova sua nessa sua nova caminhada e boa sorte precisando do Ricardo Alexandre o Jabuticaba pode chegar que a gente com certeza faz alguma coisa junto aí. Tá bom? Dezessete com cinquenta e sete agora em Curitiba dezessete com cinquenta e sete te manda um beijo um abraço na alma e no coração dos meus amigos e amigas que todos os dias nos acompanham a nossa querida Marlene lá no Santa Cândida Alô Marleninha beijo e abraço no coração viu e a Marlene aqui também da planta São Marcos todos os dias nos acompanhando viu pessoas maravilhosas pessoas sensacionais e por sinal as duas são deficientes visuais tanto a Marlene aqui da planta São Marcos quanto a Marlene lá do bairro Santa Cândida as duas são deficientes visuais e todos os dias estão acompanhando o Ricardo Alexandre o Jabuticaba Alô Rose Alô Ademir beijo e abraço do coração por falar em Rose e Ademir presta atenção daqui mais uns dias vocês vão ouvir no rádio uma música aqui na Rádio Mais aqui ainda não toca mas vai começar a tocar vocês vão ouvir uma música sensacional que foi gravada pela mais nova sensação de voz do sertanejo brasileiro presta atenção aqui é uma menina uma menina não é uma moça é uma menina uma menina né que está fazendo um sucesso sensacional extraordinário Emeline Luz olha só Emeline Luz já é sucesso em algumas emissoras de rádio aí de Curitiba da região metropolitana a Emeline Luz que ganhou em primeiro lugar né um concurso de música na região metropolitana de Curitiba primeiro lugar absoluto e por ter tirado o primeiro lugar ela ganhou o direito de ter gravado o seu primeiro CD então ela já gravou o CD já está sensacional dia 2 agora dia 2 agora nós não temos ainda Marcelo nós não temos ainda mas vamos ter a partir da semana que vem se Deus quiser nós vamos ter dia 2 agora é o lançamento do primeiro CD da nossa querida Emeline Luz esse lançamento vai acontecer no município de Pinhais no galpão dos amigos né no município de Pinhais é a festa de lançamento é ela vai estar lá é assinando atrás do do CD e tal uma coisa sensacional maravilhosa e aí ela pegando o CD nas mãos vai sair quentinho né que nem pizza saída do forno né quentinho 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 aí ela pegando o CD o Ricardo Alexandre de Abuticaba vai falar aqui com o Moisés Dias o nosso querido diretor artístico e vamos abrir um espaço também aqui pra Emeline Luz vamos abrir um espaço aqui no programa da Maísa né no programa da Carol Chab com a Sônia Lima vamos abrir um espaço lá no Dito Caipira do Brasil lá na APASA né que é a associação aí dos 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 cantores sertanejos da nossa Curitiba e região metropolitana lá no no escritório de Paula do meu querido Dito Caipira né no programa Sertão da Mais aqui da Rádio Mais vamos abrir espaço pra Emeline também no programa Plantão da Mais com o Ricardo Alexandre de Abuticaba no Você na Mais de Sábado enfim olha eu quero dizer pra você o seguinte você que ainda não ouviu a música da Emeline Luz procure inclusive já está no YouTube já está na internet né já está no Facebook Emeline Luz procure aí pra você ver você vai adorar a música desta menina sensação é a mais é a mais nova sensação né em voz sertaneja no nosso Brasil tem um futuro brilhante pela frente eu tenho certeza que você vai gostar então um beijo um abraço aí no coração do Ademir no coração da minha querida Rose que são os avós da Emeline Luz e a Emeline que vem fazendo um grande sucesso tá bom e é claro um beijo um abraço coletivo também na alma no coração de todos os nossos amigos lá no Abacates Bar neste momento bombando lá o Abacates Bar o radinho ligado sintonizado aqui na sua Rádio Mais viu 18 horas com um minutinho 18 e 1 agora na capital do estado do Paraná deixa eu trazer pra você aqui outra bronca que movimentou o setor da polícia nessas últimas horas é eu falei agora a pouco pra você da morte do Luan Oliveira 18 anos de idade ele morreu com um tiro na cabeça por volta de 16 horas de ontem e domingo quando ele parou o carro na BR-277 próximo de um posto ele desceu do carro foi dar uma urinada né foi urinar de repente chegou uma moto com dois caras uma moto vermelha e o garupa sentou o sarrafo sentou o dedo no Luan Oliveira de 18 anos de idade o Luan ainda chegou a ser levado até o hospital infelizmente chegou sem vida nada pôde ser feito por ele os policiais da delegacia de Campo Largo estão investigando o caso pode se tratar aí de repente de uma rixa né pode se tratar de repente de uma guerra entre a vítima e também os autores deixa eu ver aqui fala pitanga me falaram aqui que o Ademir está pedindo uma caixinha de ovo pro pessoal disse que é pra você colocando as dúzias que você está levando aqui tá com vergonha de ver ô Douglas faz um favor pra mim fala pro Ademir e carpinar um terreno rachar uma lenha que ele ganha mais viu cadeira fui lá hoje rapaz pra fazer minha fezinha que agora eu tô agora eu tô viciado né eu peguei mania de fazer uma fezinha no jogo tô até tô até fazendo um fúrtico nas moedas da minha mulher né minha mulher deixa umas moedinhas marcando lá em casa eu ó passo uns cinco dedos nas moedas dela pra eu poder fazer minha fezinha aí fui lá fazer a fezinha tal tô lá fazendo minha fezinha né nossa a coisa toda joga no número tal joga no número tal aí o Ademir olhou e falou assim vamos jogar uma partidinha pra dar uma esquentadinha tá frio né então vamos jogar uma partidinha pra dar uma esquentadinha jogo é coisa do capeta gente pelo amor de Deus pensa num troço do satanás ou tal do jogo aí eu falei não vamos jogar um pouquinho pra dar uma esquentadinha aí foi uma partidinha um pra mim uma duas partidinha um a um três partidinha o Ademir ganhou falei não isso não pode ficar assim porque eu sou tinhoso não pode ficar aí de ficar perdendo também né falei vamos lá vamos mais uma partidinha um pra mim um pro Ademir Ademir ganhou de novo eita ferro já ganhou duas nega aí joguei mais uma mais uma mais uma total passou de dez eu não sei se deu doze mas passou de dez o número de partida que o Ademir ganhou você ganhou umas três foi muito viu pelo amor de Deus Ademir também bom dono do boteco né filho você quer o que você quer o que dono do boteco o máximo o mínimo que ele pode fazer é saber jogar né o mínimo que ele pode fazer é saber jogar né senão a dona Rosa entorta a orelha dele na cacetada ele perdeu o patrimônio lá dezoito com sete agora em Curitiba dezoito com sete na capital do estado do Paraná é Ricardo tudo bem eu gostaria que você mandasse um beijo um abraço pra minha irmã Luana ela adora a sua voz disse que quer ir na rádio só pra te conhecer ela não consegue imaginar imaginar o dia que vai ver você que vai ver você tá bom tá bom Luan beijo e abraço no coração teu da tua irmã eu hein sangue de Jesus tem poder dezoito com oito agora em Curitiba nossa dezoito com oito na capital paranaense é onde é que eu tava mesmo filho ah deixa eu falar aqui pra você é deixa eu falar aqui pra você a polícia conseguiu prender o homem que mandou matar um pedreiro gente no bairro do Orleans aqui em Curitiba porque o pedreiro estaria devendo a importância de oitocentos reais olha quanto é que vale a vida do ser humano semana passada eu trouxe aqui pra você a história do homem que mandou matar a própria esposa ele mandou matar a mulher rapaz ah ex-mulher mulher é a mesma coisa andava meio que se enrolando ali ele tinha ciúme dela então mandou matar a mulher ela viveu com ele quantos anos? doze anos? tava separada três meses a mulher do cara e ele mandou matar ela sabe quanto que ele pagou pra um adolescente matar a mulher dele não? hã? dois mil reais é o preço é o valor que tem a vida do ser humano hoje só que lá no bairro Orleans a quantidade foi menor ainda presta atenção na história porque a história é coisa do capeta é coisa do satanás gente um homem de quarenta e cinco anos de idade foi preso suspeito de encomendar a morte do pedreiro Alexandre Bispo de Souza vinte e sete anos crime que aconteceu no bairro São Brás aqui em nossa capital de acordo com a polícia civil Jacimir Ferreira Machado mandou assassinar o rapaz por causa de uma dívida de oitocentos reais apenas olha quanto é que custa a vida do trabalhador olha quanto é que custa a vida do ser humano oitocentos reais apenas eu já conto o restante da história pra você deixa eu ir com o Juliano Goldinho ele está esperando na linha o Juliano Goldinho tem informações é o nosso correspondente alô Juliano boa noite pra você seja bem-vindo muito boa noite Ricardo boa noite também ouvintes da Rádio Mais ouvintes de São José dos Pinhais e toda a grande Curitiba que sempre nos acompanha por meio do seu programa Plantão da Mais Ricardo confirmando a hora certa agora seis e oito o governo do Paraná por meio da agência do trabalhador de Curitiba está oferecendo palestras aos candidatos que aguardam atendimento eles recebem dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego as palestras acontecem pela manhã todas as segundas terças e quartas-feiras considerados os momentos de maior fluxo de pessoas no local a agência a agência conta ainda com o setor de orientação profissional onde os interessados são atendidos por um psicólogo caso precisem de orientações pontuais e ainda como destaque o Paraná foi o estado que mais gerou emprego nas microempresas na região sul nos primeiros quatro meses deste ano dados do CAGED cadastro de empregados e desempregados mostram que o estado apurou um saldo positivo entre admitidos e demitidos de doze mil e oitocentas vagas no período Santa Catarina registrou um saldo de doze mil e o Rio Grande do Sul de dez mil e duzentas vagas o levantamento envolve apenas empresas com até nove funcionários em termos nacionais as microempresas no estado só perdem em geração de vagas para São Paulo e Minas Gerais no Paraná os setores que mais geraram saldo positivo no quadrimestre foram agricultura e pecuária educação alimentação e também transporte terrestre esses foram os destaques de hoje Ricardo as informações desta segunda-feira vinte do mês de junho eu volto a participar amanhã dando sequência na semana com notícias ao vivo aqui no plantão da mais a todos um forte abraço valeu grande Juliano Muto valeu valeu Juliano obrigado um abraço um abraço tchau tchau agora são dezoito horas com doze minutinhos dezoito com doze bom eu falava aqui da morte do Alexandre Bispo de Souza vinte e sete anos de idade ele que foi assassinado no bairro de São Brás o crime aconteceu no último dia quatro de maio rua Iolando João Toniello quando Alexandre foi chamado no portão da obra em que estava trabalhando e acabou executado o autor do crime segundo a polícia ou o mandante do crime teria sido o Jacemir Ferreira Machado que mandou assassinar o Alexandre Bispo de Souza vinte e sete anos por causa de uma dívida de oitocentos reais segundo a delegada Sabrina Alexandrino da divisão de homicídios e proteção a pessoa ou DHPP da polícia civil a vítima devia o dinheiro ao sobrinho de Machado que havia prestado um serviço como servente de pedreiro para o Alexandre a informação é de que o Alexandre contratava a rapaziada para trabalhar como servente de pedreiro e aí na hora do acerto ele acabava querendo dar o nó e ficava devendo para algumas pessoas informações que chegaram para a polícia já familiares do Alexandre Bispo de Souza disseram não o Alexandre era uma pessoa decente uma pessoa correta quem trabalhava com ele recebia mas não foi isso que a polícia apurou a polícia disse que tem fortes indícios de que Jassemir foi o mandante desse crime no entanto ainda é preciso identificar o executor que realmente matou o bispo apenas se sabe que ele é conhecido pelo apelido de Bolacha Bolacha teria recebido o valor da dívida ou seja 800 reais para matar a vítima Alexandre de acordo com a delegada da Machado tem uma extensa ficha criminal e estava de tornozeleira eletrônica quando encomendou a morte do pedreiro o último delito pelo qual ele foi autuado foi por tráfico de drogas agora é claro a delegada está pedindo a população que ajude repassando qualquer informações com relação ao segundo envolvido identificado apenas pelo apelido de Bolacha se você tem alguma informação que pode levar ao paradeiro que pode ajudar a polícia a encontrar este homem ligue no 3360-1400 3360-1400 ao telefone do DHPP a divisão de homicídios e proteção à pessoa ou você pode ligar também no telefone 190 da polícia militar agora o que chama a atenção gente é que os caras matam o Marcelo Rodrigues por 800 reais por mil reais por 2 mil reais a vida do ser humano na mão do bandido na mão do vagabundo ela não tem valor não você pensa o que que o vagabundo dá valor a sua vida não de forma alguma meu Deus do céu os caras matam 800 reais rapaz vai por pequenas causas vai brigar na justiça sei lá ou sei lá mas matar por causa de 800 reais hã pah outro dia eu peguei um caderninho lá em casa pra dona Estácia da época que a gente vendia muamba do Paraguai muamba do Paraguai o que que tem o que que tem vender muamba do Paraguai tem nada eu falei vender muamba do Paraguai os meus queridos coleguinhas de trabalho começaram a dar risada ué eu era muambeiro sim falei o que de mão cheia graças a Deus eu era muambeiro eu passava aquela ponte da risada e passava carregado hã perfume cobertor mantinha que mais que tinha pra comprar lá amarula hã as camisinhas eu levava pra tua irmã aquela biscate é quem fala o que quer ovo que não quer quem fala o que quer ovo que não quer fica quieto eu não perguntei nada pra você é que mais que é que mané arma lá não sei idiota é que mais que comprava lá no Paraguai relógio perfume perfume relógio que mais que eu comprava lá é ah tinha um monte de coisa que eu comprava rádio rádio comprava de monte eletrônico comprava eletrônico também comprava uns pendrives uns negócios hã cigarro eu levava pra tua irmã aquela biscate fumar lá na zona onde ela trabalha né é eu já falei pra você ficar quieto aí que mais que eu comprava comprava um monte de coisa eu era moambeiro né e aí outro dia rapaz eu tava dando uma olhada lá com a dona instância nos caderninhos que a gente tinha lá do pessoal que ia comprando você acredita que eu tenho mais de 15 mil reais de mercadoria perdido que eu vendi e não me pagaram mais de 15 mil reais já imaginou se eu fosse cobrando cada um hã é um de milão é outro de mil e meio é outro de dois contas é outro de dois e meio hã já imaginou matando todo mundo ah para gente que ignorância viu Deus que me perdoe viu tá louco povo desse aí quando morrer vai tudo pro colo do capeta hã não tem nem direito de entrar no céu mandar matar outra pessoa por causa de 800 reais presta atenção Deus o livre por falar em Paraguai deixa eu chamar atenção aqui deixa eu chamar atenção aqui deixa eu chamar atenção do presidente da república o Michel Temer ô presidente chega aqui conversar aqui com o Ricardo Alexandre no pé do ouvido vem cá Brasil dá uma chegadinha aqui presidente mas chega bem pertinho do rádio que é pro senhor ouvir por que vocês não fecham de uma vez a ponta da amizade hein hum eu acho engraçado esse negócio do né eu acho engraçado esse negócio de operação ágata operação Picasso operação pica da galáxia operação qual o nome outro nome Marcelo que tem das operações pelicano guarani operação guairá por que vocês não fecham de uma vez essa porra dessa ponte dessa amizade ué não é verdade já tá virando o ponte do inimigo como diz o Marcelo Rodrigues já tá virando o ponte mas é sério mesmo gente ô presidente da república Michel Temer vem cá vamos conversar aqui vem cá vocês não fecham essa porra dessa ponte uma vez deixa um cantinho espaçozinho só pra pessoa passar sem sacola sem nada sem sacola sem nada aí sim aí o que vocês pegarem na estrada é contrabando aí é sacanagem aí tem que tomar mesmo tem que meter uma trole no rabo do cara que estiver levando e acabou agora eu acho engraçado presidente vocês abrem a ponte da amizade pra Deus e o mundo passar aí o cara vai lá no Paraguai compra as muambinhas dele uma maneira de falar compra lá os produtinhos dele compra relógio compra calçado compra eletroeletrônico compra perfume compra cobertor compra viagra pra dar pra irmã dos uns e outros e tal compra tudo lá aí vocês deixam o cara passar a ponte da amizade o cara passa quando ele tá na estrada vocês param o cara e tomam toda a mercadoria dele no meu modo de vista ô presidente da república senhor me perdoe mas no meu ponto de vista isso é roubo vocês estão roubando a população isso chama-se 157 assalto a mão armada porque vocês abordam o cidadão com arma em puio com arma em puio vai lá mili caiada os polícia federal pessoal da receita vai todo mundo armado e com arma na mão vocês tomam a mercadoria dos sacoleiros das pessoas que estão indo comprar no Paraguai isso é roubo isso é roubo se nunca ninguém teve coragem no rádio na televisão de falar uma coisa dessa pra vocês eu tenho coragem eu tenho coragem porque eu entendo dessa forma é roubo ora veja bem é que eu não sou mais sacoleiro eu não sou mais mambeiro até porque eu estou sem dinheiro mas na hora que eu arrumar um dinheirinho dólar der uma baixadinha eu vou viajar então é o seguinte eu vou mesmo não vou vocês estão loucos que eu não vou então é o seguinte o cara vai lá no Paraguai não falando sério agora agora é sério o cara vai lá no Paraguai compra compra gasta dinheiro aí ele vem pro Brasil até aí tudo bem eles deixam o cara passar né na boa né deixa o cara passar na boa aliás uma vez um cara o cara eu estava com uns negócios lá mais uns perfumes o cara falou que não podia passar eu coloquei 50 reais no bolso dele e deixou passar mais 5 junto comigo é mórbida é mórbida eu coloquei 50 cruzeiro no bolso do cara meu Deus do céu eu gosto de ver essas coisas eu queria ter uma filmadora pra filmar na hora aí tá aí o cara aí a pessoa passa a ponte da amizade que agora já está se tornando segundo o Marcelo a ponte dos inimigos aí passa a ponte da amizade quando o cara está na estrada camuamba ele cai lá na operação aí os cara tomam a mercadoria dele ele diz que é contrabando mas por que que lá na ponte da amizade ninguém falou que era contrabando ah ah porque na ponte da amizade não dá pra roubar o cara ah tem que roubar na estrada ah tá eu só acho uma baita de uma sacanagem se não pode comprar fecha a ponte da amizade pra compra fecha deixa um carreirinho só pra pessoa passar não dá nem dela passar com sacola de tão apertado que é o que que faz depois o Marcelo está perguntando o que que fazem com as mercadorias depois que pegam vocês querem que eu responda o que que faz não ninguém vai se ofender se eu falar não então tá bom ninguém vai se ofender se eu falar não então tá bom vai na casa vai na casa dos fiscais da receita vai na casa dos polícias que estão ali na fronteira pegando a muama do povo pra você ver se não tá tudo lá a grande maioria tá tudo lá é rapaz pra cima de um ah ah contar no meu ouvido ah rapaz presidente cria vergonha na cara pô pelo amor de Deus ou vocês fecham de uma vez a ponte da amizade ou vocês param de roubar o sacoleiro coitado pelo amor de Deus gente não tá dando filho ou libera logo de uma vez essa praga ah porque fala pra mim onde é que o cara tá lesando o governo fala pra mim mostra pra mim onde que o cara tá lesando veja bem eu vou lá no Paraguai seu Marcelo Rodrigues eu vou lá no Paraguai aí eu vou lá e compro 10 relógios 10 perfume 10 cobertor eu vou te enfiar a mão no meio da cara se você não parar de falar eu vou voltar 10 perfume se você falar de novo eu vou levantar daqui o pau vai comer aí eu tô te avisando 10 perfume 10 relógios 10 cobertor 10 não sei o que 10 isso 10 aquilo aí eu venho pro Brasil aí eu vendo pro Belinho que gosta de comprar muamba vendo pro Douglas vendo pro pro Luiz que tem cara de muambeiro também vendo pro Tchê que gosta de comprar umas muandas pra levar pro Rio Grande do Sul vendo pra Dona Rose que já foi muambeiro também vendo pro Senhor Ademir que também já foi muambeiro pra quem mais que eu vendo vendo pro Zé Carlos que é o mão de vaca do cacete que não compra nada de ninguém mas eu vendo vendo pro William que tá com o dinheiro que tá com o troco que tá andando em BMW vendo pro Oi que tá me enganando até agora não foi instalar minha internet vendo pro pra quem mais que eu vendo vendo pro Tonhão vendo pro Jesus enfim eu vendo pra todo mundo vendi a muama tirei o dinheiro que eu paguei eu não tenho que comer eu não tenho que pagar água eu não tenho que pagar luz o dinheiro tá ficando aqui do mesmo jeito cara é um trabalho como qualquer outro irmão ué aonde que eu tô lesando aonde que eu tô não tô entendendo isso eu pago o imposto do mesmo jeito eu tô pagando por exemplo é eu vou cavando costa né eu tô pagando a passagem pro costa eu tô eu tô gerando imposto eu tô gerando lucro pro país porque o costa vai pegar aquele dinheiro vai comer vai beber vai colocar combustível então sabe umas matemáticas idiotas que fazem que não dá pra entender o que que tem de mais o cara o cara ir lá no Paraguai comprar uma mambinha pra vender o que que tem de mais agora o cara que vai buscar cigarro maconha arma o cara que vai buscar coisa errada aí é outros que entra tem que pegar o cara e ó meter uma trolha no rabo dele mesmo que é pra ele se ferrar todo logo de uma vez agora o cara que tá indo buscar os produtinhos pra vender pra ganhar um dinheirinho pra sustentar a família ah pelo ô presidente ô presidente Temer eu acho engraçado que vocês não querem ir pra cadeira e ter roubado um monte a Petrobras não né vocês só acham que o povo tem que se ferrar vocês não podem se ferrar vocês podem roubar vocês podem pintar e bordar tá tudo certo eu vou contar uma história pra vocês viu isso eu vou morrer e não vou ver tudo viu pega aquele monte de milico que tá lá em Santa Terezinha bota pra rachar uma lenha bota pra carpir um terreno sei lá pega aquele bando desocupado aqueles fiscal de receita que não tem o que fazer da vida tão rico de tanto se agarrar nas coisas dos outros lá bota pra fazer alguma coisa útil da vida tira lá da estrada ou coloca só pra fiscalizar droga e arma só pra fiscalizar droga e arma coisa ilícita cigarro essa coisa era delícita agora a moambinha do cara pega um carro por exemplo um gol o que você tem aí amiguinho ah eu tenho 5 cobertor tenho 20 jaqueta tenho 10 relógio tenho 8 mantinha tenho 20 frascos de perfume tenho tá pra que que é isso é pra eu revender lá tá boa sorte vai com Deus revenda ganha bastante dinheiro e volta pra comprar mais pronto acabou tá resolvido o problema onde é que vocês estão vendo que tá prejudicando o mercado a economia brasileira eu não vejo isso eu não vejo se até dentro de shopping tem Moamba do Paraguai até dentro do shopping tem se você ir aqui shopping São José dos Pinhais shopping cidade shopping total shopping paládio shopping Miller shopping lá eu não sei se tem aquele espaço batel lá é meio granfino o negócio lá será que tem coisa do Paraguai lá também relógio falsifico é mesmo tem relógio falsifico lá mas é muito perfeito então é mesmo então tá espaço batel tudo esse shopping aí todos esses shoppings shopping São Paulo shopping Birapuera shopping não sei das quantas shopping Carioca tudo quanto é shopping tem mercadoria do Paraguai gente e os caras tão vendendo tão pagando aluguel tão recolhendo e tá emitindo nota e enfim onde é que o governo tá perdendo? fala pra mim onde é que o governo tá perdendo eu não tô vendo onde o governo perde isso aí eu vou falar pra vocês isso aí é mais uma forma de roubar o povo Brasil isso é mais uma forma de roubar o povo bando de ladrão é Ricardo eu queria saber se você tem condição de ligar pra mim depois do programa eu queria trocar um papo com você muito importante nossa ô Rogério nossa é o Rogério do Capão do Embunha uns e outros vai ligar pra você já já tá bom pra conversar com você Rogério ele já liga aí pra você uns e outros liga lá pro Rogério ele deixou o número do telefone aqui liga lá pra ele vê o que ele quer tá bom 18 com 28 agora 18 com 28 na capital paranaense deixa eu falar pra você da Fitomai saúde gente ontem eu tava conversando com um menino e ele tava falando pra mim assim Ricardo eu tinha um problema muito grave de cansaço 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 direto o meu trabalho é um trabalho bacana eu trabalho em banco então eu fico sentadinho bonitinho atendendo o pessoal conversando e tal mas tinha horas assim rapaz que eu tava esgualepado num jeito que você não tem noção já fazem quatro meses que eu estou tomando o Guaraná Peruano Power e olha o efeito é sensacional Ricardo você não vai acreditar hoje eu tenho mais qualidade de vida eu tenho mais energia mais disposição pra fazer as minhas atividades diárias falei é mesmo rapaz ele falou é e sabe como que eu fiquei sabendo do Guaraná Peruano Power através de você você falando na rádio mais eu ouvindo você eu fiquei sabendo do Guaraná Peruano Power liguei aproveitei a promoção comprei e olha não me arrependo nem um pouco já estou pensando em comprar outros frascos porque os meus já estão acabando e você meu amigo minha amiga tá esgualepado tá cansado tá jogado num canto aí não tem energia pra nada tá com cansaço físico e mental pega o telefone agora liga pra Fitomais saúde 4007-2030 4007-2030 é o telefone da Fitomais pega o telefone liga com certeza você vai adorar a promoção que as meninas da Fitomais tem pra você nesta noite de segunda-feira viu eu quero que você faça como fez por exemplo o nosso querido Aronildo é Aronildo? Aronildo Bueno da Silva morador no bairro do Afonso Pena ele tinha insônia não conseguia dormir meia-noite vivia cansado esgualepado jogado pelo canto mas o Guaraná Peruano Power fez toda a diferença na vida dele quer ver só? ouça o que ele disse ao Ricardo Chave coloca no ar na verdade eu sentia muito sono durante o dia e como eu trabalho na rua direto eu às vezes eu parava no semáforo quando percebia os carros estavam lá na frente e eu segurando a fila atrás durante a noite tinha dificuldade pra dormir durante o dia aquela soneira aquele cansaço eu comecei a usar o produto e graças a Deus me senti muito bem quer dizer que é o seguinte você não dormia a noite você tinha insônia é isso? dormia um pouquinho acordava um pouquinho dormia um pouquinho acordava um pouquinho e aí você durante o dia é que vinha o sono é isso? é aquele cansaço pra trabalhar e aí você agora conseguiu equilibrar o seu organismo hoje você dorme bem não tem dores e tem disposição para o trabalho é isso? exatamente eu trabalho de inteiro jogo bola à noite e passo o dia tranquilo você não tem que se cansar muito bom indiquei pra meu pai tomar ele tá usando também ele tem problema de diabetes vem usando o nicomínio o guaraná e foi muito bom pra ele também coloquei um negócio aqui o Marcelo pega aqui pra mim por favor vem pega aqui pra mim essa aqui ó aqui ó essa primeira aqui primeira aqui tá bom? coloca lá então é o seguinte ouviu o que disse aí o nosso Aronildo Bueno? é assim que você vai se sentir meu amigo e minha amiga muito melhor vai se sentir com mais energia mais disposição e qualidade de vida então não perca tempo pega o telefone liga agora 40072030 eu tenho falado todos os dias pra você pegar o telefone e ligar na Fitomais tá esgoalepado tá cansado tá sofrendo aí é porque quer porque se você não quiser você faz o que eu tô falando você pega o telefone e liga na Fitomais com certeza você vai se sentir muito melhor além do Guaraná Peruano Power tem também o licomune que é o verdadeiro licopeno em cápsulas e também o ômega 3 que é a mais pura cartilagem do tubarão quer ter energia qualidade de vida mais disposição Fitomais saúde agora mesmo e tem promoção quer ver só alô Luana boa noite pra você seja bem vinda boa noite Ricardo Alexandre boa noite a todos os ouvintes do plantão da mais aí tá vendo a Luana entra com tudo boa noite e tal por quê porque até ela tá tomando Guaraná Peruano Power gente é nós aqui nós temos mais disposição e mais qualidade de vida porque nós fazemos o uso dos produtos 100% naturais da Fitomais é verdade ou não é Luana é verdade sim e tem promoção pra quem ligar agora no 40072030 vai levar 6 frascos todos eles com 50% de desconto o frasco fica 36 reais e ainda leva produto da linha beleza e uma necessária exclusiva da Fitomais opa que maravilha hein que maravilha essa promoção só não vai aproveitar quem não quer dá pra parcelar e dá pra receber sem nada de acréscimo Luana a taxa não tem nenhuma taxa de entrega aqui na Fitomais Saúde os produtos vão gratuitamente até a casa dos nossos clientes e pode parcelar em até 6 vezes no cartão essa promoção fica um pouquinho mais de 1 real por dia 36 reais por mês pra começar a cuidar da saúde não tem desculpa tem que aproveitar opa tem que aproveitar agora mesmo porque é sensacional a promoção na Fitomais Saúde e o telefone Luana e o telefone da sua saúde é o 40072030 40072030 por que Luana? porque Fitomais Saúde é muito mais saúde pra você Fitomais 40072030 Plantão da Mais Plantão da Mais com Ricardo Alexandre eu tô recebendo aqui o pessoal da Emily Luz me passou aqui a música o nome da música é a Filandô a Filandô é o sucesso absoluto já tá tocando em várias emissoras de rádio inclusive vai começar a tocar também aqui na Rádio Mais vou falar com o Moisés nós vamos colocar pra tocar quer ver só? coloca um trechinho aí pra mim Marcelo dessa música aí coloca aí vai é boa pra dançar vai já tá no CD é louco desde o início foi assim você nem olhava pra mim eu tentando ser notado e você nem aí mas o tempo foi passando e eu que acabei mudando agora fica me olhando sempre tá me procurando agora fica me cercando sempre tá na minha cola será que ainda não entendeu que eu já dei minha resposta fica me olhando me encarando fica cuidando pra não me pere de vista fica implorando meu amor meu querido a Filandô fica me olhando me encarando fica cuidando pra não me pere de vista essa 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 é a tal da Filandô né a Filandô que é sucesso já arrebentando aí em Curitiba vai tocar aqui na Rádio Mais daqui uns dias né inclusive eu quero trazer a Emily aqui pra fazer uma entrevista com ela e aí tem uma outra música aí como é que é o nome Marcella Constelações como é que é Constelações Constelações coloca um pedacinho um bocadinho pra nós ver essa jamais chocou nada olhando as estrelas me vejo no seu olhar constelações que eu criei pra te amar canções e poesias que eu fiz só pra te agradar nunca pensei que um dia fosse me apaixonar pensamentos e memórias que nunca se apagarão o que sentimos é tão lindo é muito mais então um beijo um abraço no coração da nossa querida Emily Luz na verdade é assim eu gostaria de tocar a música inteira eu gostaria de tocar a música inteira mas eu não posso tocar porque eu tenho que ter autorização da direção artística da rádio mas coloquei um trechinho só pra vocês saberem do que é que eu estou falando tem muita gente vai falar assim mas o que é isso que eu nunca ouvi como é que é a música e tal aquela curiosidade então a Emily mandou pra mim aqui através do nosso aplicativo ela mandou as músicas e eu toquei um pedacinho de cada uma só pra você ver só pra você sentir como é sucesso mesmo essa menina vai arrebentar é um novo sucesso no Brasil inteiro então nós estamos combinando quero falar com o Moisés amanhã com a nossa direção artística nossa direção geral da rádio vamos trazer ela aqui fazer uma entrevista ela vai trazer violão vai dar uma palinha pra gente vocês vão ver só que essa menina aí tem muito ainda tem muita coisa pra mostrar pra gente ainda em termos de música vai ser um sucesso absoluto tá bom beijo e abraço no coração da Rose do Ademir que são os avós estão correndo acreditaram investiram nesta menina e foi um investimento certo que eles fizeram porque a menina realmente é um show na música sertaneja tá bom 18 com 38 agora em Curitiba 18 horas com 38 minutinhos o que você quer fazer agora você quer rodar daqui a pouco nós vamos rodar só um minutinho nós já vamos pro intervalinho deixa eu falar do crime que aconteceu no bairro do Pinheirinho um jovem foi baleado durante um assalto né foi na manhã de hoje segunda-feira ele foi baleado durante um assalto trata-se do segurança Ivo Miguel de Jesus 29 anos de idade o estado dele inspira muitos cuidados viu gente segundo informações do hospital trabalhador o jovem está internado está com uma equipe médica está cuidando dele e inspira cuidados aí né a sua situação inicialmente a instituição a instituição ou seja o hospital trabalhador havia repassado que ele estava em cirurgia mas essa informação não foi confirmada Ivo é filho do sargento Jesus socorrista do corpo de bombeiros bastante conhecido em Curitiba o sargento Jesus que quase todo mundo aí da imprensa quem não conhece é raro né quem não conhece o sargento Jesus a população de uma forma em geral conhece o sargento Jesus que dá entrevista sempre falando da situação das vítimas e tal enfim né e hoje lamentavelmente ele teve o filho dele baleado durante um assalto o roubo aconteceu a uma unidade da loja ISEM localizada na avenida Winston Churchill no bairro do Pinheirinho nossa capital segundo uma funcionária do estabelecimento os bandidos deram voz de assalto e o segurança reagiu no confronto ele recebeu dois tiros um na região do ombro e o outro na região das costas Ivo foi socorrido em estado grave até o pronto-socorro do hospital do trabalhador os bandidos fugiram em um veículo HB-20 com a arma do segurança eles deixaram para trás os celulares que pretendiam roubar e também outros objetos os três suspeitos envolvidos na ação ainda não foram localizados pela polícia a polícia civil já entrou no caso e está investigando o caso aí do Ivo Miguel de Jesus 29 anos que foi baleado por esses bandidos por esses marginais ele que é o filho do Sargento Jesus do Corpo de Bombeiros do SEAT uma pessoa muito conhecida viu Sargento Jesus que o seu filho venha se recuperar o quanto antes e pode ficar tranquilo porque Deus está com as mãos sobre ele e nada vai acontecer com ele pode deixar pode ter certeza disso até porque não seria justo que o filho de um homem que luta para salvar vidas morra de uma forma idiota morresse de uma forma trágica como essa eu tenho certeza que logo logo vai estar em casa viu Sargento Jesus vai estar em casa com o senhor com a sua senhora com os seus familiares e tudo isso com certeza vai passar tá bom Sargento Jesus um beijo e um abraço no coração que coisa hein gente Deus do livro imagina o pai dele é socorrista o pai do Miguel é socorrista já imaginou ser ele que vai atender a ocorrência chega lá o filho dele baleado no chão imagine que cena meu Deus do céu pelo amor de Deus 18 com 40 agora eu vou para um intervalinho comercial bem rapidinho eu volto já já é lá e cá eu volto já não sai daí não Plantão da Mais com o Ricardo Alexandre Rádio Mais aqui é bom demais Avan tudo num só lugar informa a hora certa opa tá na hora de acertar o reloginho com a Havan 18 com 41 boa noite semana de aniversário da Havan toda loja todos os departamentos tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros não perca kit furadeira com maleta e brocas Black & Decker de 199,90 por apenas 10 vezes de 14,99 lâmpada LED 9 watts somente 14,99 promoção pula-pula até dia 30 clientes do cartão Havan tem o primeiro pagamento só para agosto ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques Havan 30 anos venha comemorar conosco a Sanepar foi eleita a melhor companhia de saneamento do Brasil em 2015 o Paraná também é destaque no ranking de saneamento publicado recentemente 5 cidades paranaenses estão entre as 20 com o melhor saneamento do país esses resultados refletem os investimentos do governo do estado e o trabalho sério da Sanepar em todo o Paraná saneamento é saúde e é uma prioridade do governo do estado Sanepar governo do Paraná você precisa de soluções em produtos gráficos de alta qualidade a gráfica imprime atua no mercado industrial e comercial desenvolvendo e produzindo etiquetas, rótulos, adesivos painéis eletrônicos impressos em offset e outros produtos gráficos especiais ligue agora para 041-3302-3535 e solicite um orçamento 3302-3535 gráfica imprime há mais de 30 anos a solução em materiais gráficos não deixe sua empresa desprotegida contrate os serviços da Frate Bueno Informática total sigilo de suas informações evite que hackers rastreie seu computador e livre sua rede das centenas de vírus que aparecem todos os dias serviços com qualidade você só encontra com quem mais entende de segurança em sistemas para sua casa ou empresa Frate e Bueno Informática a solução para o seu negócio fone 3058-1318 3058-1318 negócio bom Avenida das Torres, depois do portal e Vitor Ferreira do Amaral Parumã Valorize seu dinheiro Compre no Maluceli Realize seu sonho da casa própria Compre sua casa em até 60 vezes pela Caixa Econômica Federal Casas de madeira e alvenaria Aceitamos também cartão ConstruCard Móveis Card e BNDES Maluceli Rua Barão do Serro Azul 1178 Centro de São José dos Pinhais Estacionamento Grátis Fone 3382 2244 Loja também em Paranaguá Terezinha Guilhermina Campeã paralímpica de atletismo Você sabia que no Brasil o professor gasta em média 20% do seu tempo em sala de aula com indisciplina dos alunos? É muito tempo perdido Como atleta eu aprendi que temos que aproveitar ao máximo cada treino Se eu quero chegar no lugar mais alto do pódio não tenho tempo pra brincadeiras Na sua escola não pode ser diferente Respeite seus professores São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Moradora no bairro do Cicercado na capital do estado Maria Isabel Luiz Santos encontrou na dupla perfeita da saúde exclusividade fitomais o Guaraná peruano Paulo e o Lico Mune a saúde que lhe faltava Ouça você Eu tô ótima graças a Deus Até fui no médico e ele falou que meus exames deu tudo bom Oh que benção A glicose que era quase 300 a 95 E como é bom a gente ir no médico né O médico pegar os exames da gente e falar ó Tá nova Tá zero É verdade Ouviu só Dê adeus as cães pras dores de causas desconhecidas Controle a sua glicose no sangue a sua glicemia com a dupla perfeita da saúde O Guaraná peruano O Paulo e o Lico Mune Anote o telefone da Fitomais 4007-2030 Anotou? 4007-2030 Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Ricardo Alexandre Rádio Mais Rádio Mais Olha, agora são dezoito com quarenta e sete em Curitiba, dezoito horas com quarenta e sete meu querido dor de dente, mais conhecido como Vinícius Ketslorenzi lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho é o nosso querido dor de dente é esse dor de dente eu vou te contar, viu? não é fácil não, viu? Vinícius, beijo e abraço no coração viu, queridão? Vinícius é o rapaz aí que cuida do é o menino que, rapaz, é o menino que cuida aí do site do Ricardo Alexandre Jabuticaba não é site, como é que a gente fala? ô Ricardo fanpage fanpage do Ricardo Alexandre é... negócio do do facebook aí é ele que posta os vídeos é... vídeo não? como é que é? é áudio, né? áudio, porque a rádio é áudio, burro não é vídeo se fosse vídeo era televisão animal então é... o seguinte é ele que coloca tudo lá no youtube e tal é o Vinícius é o cara, né? e é conhecido como dor de dente nas horas vagas é... Wellington Klimak muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência beijo e abraço no coração é... deixa eu falar pra você aqui deixa eu falar pra você aqui é... é... são dezoito horas com quarenta e sete minutos agora dezoito com quarenta e sete rapaz do céu mas eu tô com uma vontade de comer um doce de amendoim não é uma vontade de comer um doce de amendoim nessa aí eu também quero entrar e tem um cara ali na região do Alto Boqueirão é um que gosta de ficar conversando é... 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 então ele gosta de bastante prosa ele é muito proseador e... e... me prometeu o dito cujo do doce de amendoim mas olha o docinho difícil esse de sair, rapaz não tem jeito eu vejo eles carregar saco de açúcar pra cá saco de amendoim pra lá saco de não sei o que pra cá saco de não sei o que pra lá mas não tem Cristo que faça sair o doce de amendoim pra mim pense num doce de amendoim que tá custoso de sair, rapaz eu sou livre, meu sangue de Jesus tem poder na minha vida, viu eu acho que eu vou ter que pedir pro filho dele roubar um pacotinho de doce lá na firma não, porque o cara virou munheca, rapaz ele não dá um pacotinho de doce de amendoim eu acho que é engraçado pra ficar marcando nove e meia da noite, vinte e uma hora não, aí não tem problema, mas é coisa de louco falando em doce de amendoim deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui no coração do meu amigo Belinho alô Belinho Belinho e toda a sua equipe o Taborda, o Douglas né, o Babá, o Babá o Gambá é Bamba ou Gambá? é Bamba é Gambamba o Bamba todo o pessoal aí que trabalha com o Belinho um beijo e um abraço no coração, tá bom? o menino lá do doce de amendoim se puder, filho, por gentileza, um docinho de amendoim pro Ricardo Alexandre e Jabuticaba, tá bom, Vi? beijo e abraço no coração fica com Deus mas é duro vai ser mão de vaca, assim não nos inferno é, dezoito com cinquenta agora na capital paranaense dezoito horas com cinquenta minutinhos vou destacar pra você aqui outras broncas que movimentaram o setor da polícia trânsito, inclusive em Curitiba e região metropolitana ah, tem a bronca da empresa de ônibus olha só que coisa motorista e cobrador motorista e cobrador já tá numa pindaíba desgraçada motorista e cobrador já tá numa pindaíba desgraçada os caras não conseguem receber porque as empresas não tem dinheiro pra pagar porque não tem o que, porque não tem coisa nada tá difícil de pagar aí os ladrão ainda vão lá e roubam o dinheiro da empresa olha só o que aconteceu bandidos fortemente armados invadiram a empresa do transporte coletivo na rua Antônio Johnson no bairro São Jorge e Almirante Tamandaré na região de Curitiba trata-se da empresa Autoviação Tamandaré o assalto aconteceu hoje no final da manhã de acordo com a polícia militar eram mais ou menos onze horas da manhã quando quatro homens armados invadiram o local renderam os funcionários e levaram o malote com dinheiro eles embarcaram em um veículo Loga de Corprata e fugiram de sentido ignorado sem serem localizados sequencialmente por unidades da polícia militar que fizeram buscas na região a delegacia de Almirante Tamandaré foi acionada, foi até a empresa fez os primeiros levantamentos e agora está investigando o caso este não teria sido o primeiro assalto que a empresa teria sofrido outros assaltos já foram registrados em épocas passadas mas agora preocupa porque os marginais chegaram e foram direto na tesouraria onde estava o dinheiro uma lote de dinheiro seria depositado para que funcionários tivessem garantidos os seus vencimentos olha só que situação gente e uma empresa de ônibus que é cheia de gente é cheia de gente os caras tão caem andando se tem bastante gente ou não se tiver dez eles matam se tiver vinte eles matam se tiver trinta eles matam é só achar que vai impedir o assalto pronto para eles matarem é rapidinho meu Deus do céu chega da medo viu compre forte supermercados é a sua melhor opção na hora de fazer as suas compras compre forte supermercados tem dois endereços aqui em São José dos Pinhais rua Barão do Serro Azul mil setecentos e cinquenta e sete para você que está na região central e nas imediações para você que está no Jardim Cruzeiro no bairro do Xingu você tem aí a opção do compre forte supermercados ali na rua Jorge Guimarães de Camargo número quinhentos e oitenta e um então não perca a oportunidade de gastar muito pouco na hora de fazer as suas compras você vai levar muito para a sua casa mas vai gastar apenas um pouquinho compre forte supermercados tem sempre grandes ofertas para você no setor de açougue panificador e também mercearia mais informações ligue agora trinta cinquenta e oito doze noventa e cinco trinta cinquenta e oito doze noventa e cinco telefone do compre forte supermercados a economia do preço baixo a força do preço baixo você dona de casa você trabalhador que quer fazer as suas compras para esta semana não tome nenhuma atitude antes passe no compre forte supermercados você vai ver as ofertas vai gostar vai sair com a sacola cheia e o melhor com dinheiro no seu bolso porque comprando no compre forte é assim você compra um montão paga um pouquinho e ainda leva dinheiro para casa sobra no seu bolso é isso mesmo compre forte supermercados dois endereços em São José dos Pinhais rua Barão do Cerro Azul mil setecentos e cinquenta e sete na região central para você que está no Jardim Cruzeiro ou no bairro do Xingu tem compre forte supermercados também rua Jorge Guimarães de Camargo quinhentos e oitenta e um telefone do compre forte anota aí trinta cinquenta e oito doze noventa e cinco trinta cinquenta e oito doze noventa e cinco Rádio Mais e você Plantão da Mais Plantão da Mais com Ricardo Alexandre agora em Curitiba são dezoito horas com cinquenta e quatro minutinhos dezoito com cinquenta e quatro meu amigo Reinaldo da MR Malhas e Retalhos um abraço aí Reinaldo e toda a equipe aí da MR Malhas e Retalhos que tem loja também em Fazenda Rio Grande veja abraço no coração de vocês e obrigado pelo carinho agora são dezoito com cinquenta e cinco eu vou pro intervalinho comercial bem rapidinho eu volto já já não sai daí não A Rádio Mais dá dica para economizar na hora de suas compras fique ligado nas ofertas compre forte Campanha da Motosserra Steel na Cacel Motosserras Steel a partir de seiscentos e noventa e nove reais em seis vezes sem juros na Cacel Steel você encontra o que tem de melhor em equipamentos para uso doméstico no campo e na roça assistência técnica e pós-venda de qualidade Sonacacel sua revenda autorizada Steel três três meia dois vinte e seis trinta e seis Nestes dias mais frios faça bom uso do chuveiro elétrico ele é o vilão do consumo de energia ouça as dicas da Coppel e reduza a conta de luz com o chuveiro desligado coloque a chave na posição intermediária se não estiver fazendo frio na hora de ciência aboar feche a torneira e evite banhos demorados assim você usa energia com eficiência e também diminui desperdício de água Coppel Pura Energia Governo do Paraná Com as novas regras da Previdência surgem muitas dúvidas a principal qual a melhor hora de se aposentar faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária ligue e agende um horário trinta e cinquenta e oito setenta e quatro dez anote trinta e cinquenta e oito setenta e quatro dez quem é bem informado e orientado sai na frente ligue trinta e cinquenta e oito setenta e quatro dez Rádio mais Rádio mais aqui é bom demais Rádio mais Ricardo Alexandre Olha agora em Curitiba, agora em Curitiba São dezoito horas com cinquenta e seis Minutinhos, dezoito com cinquenta e seis Na capital do estado do Paraná Tem um WhatsApp que chegou pra gente aí Marcelo Tem um WhatsApp que chegou pra gente? Tem sim Ricardo Dá uma lidinha aí, faz favor Então Ricardo, quem manda o WhatsApp que é o Wellington Climac de São José Mas detalhe, não é São José dos Pinhais não Ricardo É São José Santa Catarina Ele diz aqui ó, boa noite Ricardo Alexandre Meu nome é Wellington Climac E estou diante de todos os pedindo ajuda Para encontrar uma pessoa, uma colega, antiga colega de classe Não vejo ela há vinte e dois anos O nome dela é Silvia Letícia Colasso Macedo Silvia Letícia Colasso Macedo Essa era o nome dela de solteira Na época ela era minha colega da escola E não nos vemos desde mil novecentos e noventa e quatro O meu telefone de contato é o zero quarenta e oito Que é o código de área de Santa Catarina Zero quarenta e oito Noventa e um Trinta e cinco Doze quinze Zero quarenta e oito Noventa e um Trinta e cinco Doze quinze Falar com Wellington Climac Em São José dos Pinhais São José Santa Catarina Beleza então Valeu Wellington Climac Beijo e abraço no coração Marcelo faz favor pra mim Vem cá filho Você pegar um negócio aqui pra mim Eu quero que você coloque no ar Antes de terminar o programa É esse aqui ó Esse aqui Tem um vereador em Foz do Iguaçu Que ele foi fazer um Ele foi fazer uma Uma palestra Né Foi falar lá na tribuna da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu E aí ele Ele cometeu uma gafe rapaz Mas uma gafe que você não tem noção Ele disse que não sabia Que vereador Que médico reside em um hospital Olha o que ele falou lá Quer ver só? Coloca no ar Ué Eu acho assim Vou ler o que diz o requerimento dele aqui ó Requerimento 276 Requer do prefeito municipal Informações sobre A previsão de pagamento De boas Aumenta do lado aí do telefone Eu não sabia que tem médico Que reside no hospital Ué Mais médico que reside no hospital Mas eu explico melhor isso Canta a fala dele Pode rir Tá baixinho né Deixa Amanhã nós vamos colocar Amanhã eu vou pedir pro Moisés Melhorar o áudio pra mim Pra nós colocar amanhã Completo Inclusive no você na mais Pela manhã Tá bom? Beijo e abraço em seu coração Tô indo embora Tá chegando a voz do Brasil Depois da voz do Brasil Tem o dito Caipira do Brasil E o sertão da mais Direto lá do De Paula Advocacia Beijo e abraço no teu coração Fica com Deus E até amanhã se Deus quiser Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON